Tirem as crianças da sala! Hoje no Kriptonita eu conto a história dos super-heróis como você nunca viu antes. São eles, os The Boys. Isso é tudo que eu sempre quis. Seja muito bem-vindo ao programa Kriptonita, que você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo dos super-heróis origem, notícias e muitos outros quadros. Se você tá chegando agora nesse canal, eu peço por clemência, se inscreva, ativa o sininho, senão o vídeo não chega pra você. Deixa o like no vídeo pra ajudar a gente aqui, tá bom? Isso não é show de bola, pessoal! E a famosa série de televisão, que já é um sucesso no mundo todo, foi baseada em uma história em quadrinhos criadas por Garth Ennis e Derek Robertson entre 2006 e 2012. Esquece tudo que você sabe de super-heróis quando for ver ou ler The Boys, né? Aqui eles não são aqueles heróis bonzinhos que salvam a donzela e matam vilão e final feliz. Não, meus filhos! Aqui os heróis são funcionários de uma empresa multibilionária e seus talentos são usados para gerar lucros pra essa empresa. Em vez deles dedicarem as suas vidas pra promover o bem comum, os super-heróis de The Boys levam vidas secretas de depravação total, assassinato, intolerância, drogas pesadas, sexo. E na frente das câmeras, eles estão fingindo que estão salvando o mundo e todo mundo ama eles. Tudo bem, garotos? Só que por trás das câmeras, esses heróis podem apresentar uma ameaça nacional e até global, já que são seres super-poderosos. É aí que entra a equipe do The Boys. Mas quem são esses The Boys? Os The Boys são uma força-tarefa secreta que é encarregada de derrubar o maior número de heróis possível, acabar com esses heróis. Nos quadrinhos, a equipe do The Boys vai mudando com o tempo, né? Porém, na série de TV, a equipe é formada por Billy Butcher, ele que é o líder da equipe, ele que vai recrutando os The Boys, e ele tem um ódio mortal pelos super-heróis. E conforme vai passando os episódios da série, a gente vai entendendo o porquê, mas eu não vou dar spoiler aqui, não. Você veio soltar um barro, é? Tem o leite materno, o leite de mamãe, né? Que ele já foi do exército, aí ele passa a trabalhar como segurança lá da polícia e tal, e ele é meio que o braço direito do Billy, e ele é que arquiteta as missões da equipe. E ele gosta bastante de trabalhar no The Boys, né? Ele tentou se aposentar dessa vida por um tempo, mas a gente vê que o que ele gosta é de fazer isso. Aí, distrai eles. O francês é um especialista em armas e adora uma violência. Ele também é responsável por cuidar da fêmea. A fêmea é uma jovem garota asiática que já foi torturada no passado, e aí ela resolveu virar uma máquina de matar. Ela é uma das mais sanguinárias da equipe do The Boys, incontrolável. O único que consegue uma comunicação lá direta com ela é o francês. E não menos importante, temos o Hughie Mijão também, que entrou nessa parada meio que sem querer, né? Ele tava passeando com a sua namorada, e ela foi morta pelo trem bala, que é um dos heróis lá, malignos. Né? Ele tava lutando com o vilão e acabou matando ela. Então, o Hughie, pra se vingar, se juntou ao Billy Butcher e aos The Boys para vingar a morte da namorada e acabar com esses heróis malditos. Você arranjou o porra de um francês e um devil mental. Parabéns, Bruce. A gente precisa um do outro pra não morrer na praia. E como eu já disse aqui, nessa história, os super-heróis são os grandes vilões, né? No mundo de The Boys, existem vários grupos de super-heróis. O G-Man, que é uma espécie de paródia aos X-Men. Tem o Teenage Kicks, que é uma espécie de paródia, vamos dizer assim, aos jovens titãs. E tem os The Seven, né? Que são os sete heróis mais poderosos da Terra, que na série são os heróis que são mais explorados. Esses super-heróis acabam sendo fabricados, né? Eles ganham poderes através do composto V, que é um composto usado pela empresa multimilionária pra dar poderes pra esses caras, né? E os The Seven, os sete, são formados por uma espécie de paródia à nossa querida Liga da Justiça. O líder deles é o Romelander, o patriota odiado por muitos. Seu principal objetivo é provar sua supremacia sobre todos os seres vivos. E ele é uma espécie de Superman, tem os mesmos poderes do Superman. Solta laser pelo olho, tem super-força, é veloz, sabe voar, e é um cara que todos amam odiar. E aí, Tren, também conhecido como Trembala, não é aquela música horrível, chata pra caramba. O Trembala é uma espécie de The Flash, né? O velocista da equipe, engraçadinho, mulherengo, mas também não deixa de ser mal, tá? Ele adora o holofote, só pensa em si mesmo e faz várias maldades por aí. Quem já assistiu a série sabe do que eu tô falando. Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. A Maeve é a mulher maravilha da equipe, né? Guerreira, rainha das fadas. Apesar de na série ela dar umas titubeadas, às vezes, pro lado do bem, ela não deixa de ser tão corrupta quanto o resto da equipe. Tem também o Profundo, que é tipo o Aquaman da equipe, que nada bem, que fala com o peixe. Porém, assim como em algumas histórias em quadrinhos do Aquaman, o Profundo de The Boys também é meio que excluído, é meio que zoado pelos seus poderes meio que insignificantes pro resto da equipe. O Black Noir é uma figura que se veste de preto, nunca fala, é super inteligente, mas tem lá os seus mistérios, uma espécie de Batman. E a gente tem também o Translúcido, né? Que fica invisível e também vai espiar as menininhas no banheiro, bem safadinho. Ele não foi explorado na série de TV ainda, mas nos quadrinhos, outro integrante dos The Seven é o Jack Júpiter, que é uma espécie de caçador de Marte. E também temos a Estelar, a jovem Anne, é uma heroína com superpoderes de voo, superforça, audição aguçada e também seu poder principal é controlar a luz. E seu sonho sempre foi integrar os The Seven, os heróis mais populares da Terra, e quando ela é convidada pra integrar essa equipe, fazer parte, mas assim que ela percebe a verdadeira natureza do time dos heróis, ela acaba se assustando e se arrependendo de fazer parte daquela corrupção toda. Quer dizer, por que a gente entra nessa se não for pra salvar o mundo? Sempre quis entrar pros set. Muitos não acreditaram antes da série estrear, mas assim como nos quadrinhos, a série é rechada de sangue, violência e faz questão de ser bem explícita. Claro, ela não segue 100% as histórias em quadrinhos e acaba mudando muitas coisas, o que deixa uma surpresa pra quem já leu as HQs. Além disso, a trilha sonora é muito boa, o elenco manda bem, os efeitos visuais também são de filme mesmo, de cinema, e além disso são poucos episódios também, oito episódios por temporada, não tem aquela enrolação, então as coisas acontecem mesmo. Somos famosos agora. Fica frio. Se você ainda não assistiu a série The Boys, assista. Pra quem gosta de super-heróis e pra quem não gosta, é uma ótima recomendação. Ler as HQs também é muito boa. Claro, se você for maior de idade, gente, porque The Boys é pesado. The Boys é pesado, mas vale a pena assistir. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se quiser outros vídeos, eu pretendo trazer outros vídeos falando de The Boys aqui, falando do composto V, falando das diferenças das HQs pra série, mas pra isso eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário e da sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Vocês sabem, né? Um beijo na alma e tchau. Vocês têm sorte que eu aparecer.